O representante da Pete Monserrano, com 162 quilos, 1,62m de altura, 33 anos, ele tem uma gravação na seba, Marcelo Souza, muito bem, e para enfrentar esta feira, ele pesou 61.300g, na categoria Galo, 1,69m, 26 anos, de Vila Velha, 4 lunes, 3 vitórias e uma derrota, representando a do Globos, Júlio José Carlos Mourinho. E nós vamos agora então, a gatinha anunciando o primeiro palco. A gatinha anunciando o primeiro palco. Vamos agora então, a gatinha anunciando o primeiro palco. A gaginha anunciando o primeiro palco. E vamos ao final, o início do ano, primeiro ano. E vamos ao final, o início do ano, o início do ano, o início do ano, o início do ano, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano, o início do ano, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano, o início do ano, o início do ano, o início do ano, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano, o início do ano, o início do ano, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano. E vamos ao final, o início do ano. E nem lembra de guarda. 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 E nem lembra de guarda.